Olá pessoal, eu sou o Voltaire Santos e você já está acompanhando nosso programa Lagoa Mais. Pode curtir, compartilhar e comentar, programa de grande audiência aqui na nossa região. Algumas belíssimas novidades do ponto de vista do desenvolvimento aqui para a cidade de Itapes. A primeira, no dia 4 de setembro, você já sabe, tem a abertura da cafeteria, padaria e também confeitaria Polakitos. No dia 4 de setembro, esse novo empreendimento será aberto nesse belíssimo prédio aqui constituído, uma grande parceria do Roger, do Fabianinho. Claro que a gente sabe que o prédio também teve um trabalho de arquitetura da nossa arquiteta, a Pamela Trezel, e ficou um prédio belíssimo, como você pode ver. Pessoal, algumas novidades que a gente vai contar para vocês. Esse prédio aqui, um ambiente que vai ter cafés, que você vai poder fazer suas reuniões, um ambiente no qual, quando você sair do trabalho, você vai, com certeza, vir aqui para a Polakitos. Ele vai ter Wi-Fi gratuito disponibilizado para o cliente. Atenção, Wi-Fi para você trabalhar, tomar o seu café e, claro, curtir aqui com a Polakitos. Essa é uma das novidades que a nova Polakitos, aqui da Avenida CIS Brasil, vai trabalhar para Itapes. Como é que vai funcionar esse Wi-Fi? Você vai chegar ali, vai estar tomando seu cafezinho, vai estar trabalhando e vai poder usar a internet livre, vai poder usar a internet gratuita. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar seu login no Facebook, certo? E aí, quando você colocar o check-in aparecendo na Polakitos, pronto, está disponibilizado esse Wi-Fi. E aí, você vai poder trabalhar, tomar o seu café, comer aquela torta, naquele ambiente totalmente diferenciado que a Polakitos está preparando para vocês, mas que, claro, né, pessoal, com o mesmo estilo, carinhoso e também atencioso de atendimento dessa Polakitos aqui. A nova Polakitos está se transferindo para um prédio muito maior, muito mais amplo para melhor atender o cliente. Mas hoje, aqui no programa Lagoa Mais, a gente vai mostrar que esse carinho que a Polakitos proporciona, esse carinho, esse estilo próximo de atender o cliente, ele continua o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, essa Polakitos que a gente está mostrando aqui no fundo, ela vai se transferir aqui mesmo para a CIS Brasil, para um prédio mais amplo, onde vai ter cafeteria, onde terão outras opções no cardápio da nova Polakitos e a nova padaria Polakitos passa a ser também confeitaria e também cafeteria. A partir do dia 4 de setembro, tem uma nova Polakitos, tem um novo estabelecimento na cidade e a gente, aqui na Lagoa TV e aqui no Lagoa Mais, vai estar contando todas essas novidades para você. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades. Você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589. E com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Cis Brasil, em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento, aqui em Camacuã. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã.